A estação chega com muito calor e animação. E para acompanhar essa energia, é hora de esquentar as ofertas no Bonanza. Arroz biju branco ou parboelizado, R$ 1,99. Macarrão pilar fino ou médio, R$ 1,35. Protetor solar, sandal, fator 30, R$ 26,50. Creme dental Colgate, total 12 clean, R$ 4,79. A estação é sol e diversão, para você poder curtir da melhor maneira. O verão no Bonanza está bem aqui. O verão no Bonanza está bem aqui.